E com a queda do número de pacientes com Covid-19 e com a expectativa de abertura do comércio, a Prefeitura de Aracaju resolveu fazer de uma forma diferenciada. É uma nova fase de enfrentamento à doença. O objetivo do projeto é ampliar as ações de combate ao novo coronavírus. Através do Test Aju, serão realizados mais de 3.600 testes, contemplando todos os bairros da capital. Por semana serão 12 bairros, começando por aqueles onde há maior número de casos e óbitos. Diferente dos outros programas de testagem, quando o resultado for positivo, toda a família será testada. Nós entendemos que agora é importante que nós identifiquemos as pessoas que estão transmitindo o vírus para que elas permaneçam em isolamento, sendo monitoradas pela secretaria. E com isso a gente diminui essa taxa de transmissão. O prefeito Edvaldo Nogueira fala sobre a nova fase e explica por que realizar a testagem no momento em que os números de casos e óbitos começam a cair. Porque agora vai começar a abertura comercial. Já começou. Então as pessoas vão começar a circular mais. Então a gente, com esse programa do Test Aju, a gente vai buscar as pessoas nos bairros que puderão ter a doença. A Aracaju já realizou quase 50 mil testes e tem mais de 30.500 pessoas contaminadas. Nós estamos no bairro Farolândia, que é o primeiro da lista com o maior número de casos da capital. São mais de 2.100 pessoas contaminadas pela Covid-19. E é por aqui que começa mais uma etapa de enfrentamento ao novo coronavírus. A unidade de saúde do Conjunto Augusto Franco é referência para o atendimento a pessoas com sintomas gripais. E é aqui onde os sorteados para a testagem do bairro vão fazer a coleta. Nós fizemos um sorteio via o mesmo critério que a gente faz para o Lira, que é um sorteio de quarteirões. E dentro desses quarteirões de todo o bairro, casas vão ser escolhidas para que uma pessoa da casa seja convidada, um assintomático, ele não pode estar com sintoma nenhum, ele seja convidada para vir fazer a coleta do SUAB, que é o exame que faz a pesquisa da presença do vírus, do coronavírus, na pessoa. Com uma filha positivo em casa, para a dona Leilza, o teste veio em boa hora. Por isso que eu achei que seria apropriado, né? Porque para aí a gente tem certeza que não vai passar para ninguém. Ou se tiver, já se isolar, como eu estou fazendo com a minha filha que está em casa.